E você fica lá vendo as pessoas lá na igreja, e você fica tão feliz de ver as pessoas na igreja, né, vendo lá as pessoas e tal, imaginando que elas são pessoas que tem uma, né, que tão lá, buscando Deus. Então, por que você acha que o valor, que não tem valor o que elas, né, você viu e olhou pras pessoas com carinho e tal, ontem na igreja um casalzinho de idoso que tava lá, o senhorzinho tava com um terço na mão, e você achou bonito isso, aí o que que você tá admirando? Você tá admirando os meus atos, você tá admirando a minha obra, o ser humano. Na hora que você vê as coisas, né, do humano, você tá vendo eu, você tá vendo o divino, né, o que o divino fez. Então, você consegue amar o ser humano, mas sempre com a ideia de, do que eu falo do ser humano, do que eu penso do ser humano, né. Mas quando você pensa no que o ser humano faz, aí que você fala que não tem valor nenhum aquilo que ele faz, porque ele tá focado somente em si mesmo. A intenção dele é só focar nas coisas temporais, carnais, temporais, por mais boas que elas sejam, por mais obras sagradas que elas sejam. E por isso você disse pra Ilma que quase não tem valor nenhum, que aquela obra, né, na hora que Deus for vendo o julgamento, ele vai pesar, né, e vai ter que levar numa peneira pra ver se tem algum orinho dentro lá. Então, é como se fosse uma peneira de ouro, como se fosse uma, como que é o nome, uma, um rio lá com os caras, né, pegando areia, 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 pra ver se acha uma coisinha de ouro. Porque eu expliquei pra ela que a única coisa que é valioso ali nas obras do ser humano é quando aquela obra simplesmente tem só a glória de Deus envolvida. Só tem uma intenção de que aquela pessoa, né, vai por Deus, pra Deus, em Deus, né, quando você teve alguma, aquele trabalho que você fez, você executou na paróquia, realmente tem, né. Aí eu expliquei sobre os padres, como que os padres vêem os leigos, por que que os padres não olham muito pra cara dos leigos, muitos padres não tem esse carinho pelos leigos, tratam meio rispidamente os leigos. Aí eu falei um monte de coisa pra ela lá, ela entendeu, ela percebeu isso mesmo, ela concorda com o que eu disse. Mas várias coisas eu falei. Mas aí, justamente, é, o humano, aí eu tava falando pra ela, por que que o humano não vale a pena? Pode ser qual a obra que foi, que é a Eucaristia, ela, a Eucaristia em si mesma, eles não entendem, né, ela tava falando que o fundador da comunidade lá não acredita nisso, que é a Eucaristia quando ela tá, né, profanada, que Jesus não tá nela mais. Ele fala que Jesus estaria desmentindo e ele fica nisso. Aí eu expliquei pra ela por que que ele fica só nisso, por que que ele não muda. Aí eu tava falando pra ela por que que um coordenador humano de comunidade, como que eles trabalham, como que eles, né, não ligam pra vontade de Deus, que eles ficam fixos, né, numa intenção que eles fizeram aquilo, e aí eles tiram o propósito, né, perdem às vezes o propósito, mas eles não querem perder as pessoas, as pessoas podem estar até preocupadas, reclamando, e eles desprezam o que a pessoa tá dizendo e ela sai, e eles nem querem saber por que que ela saiu muitas vezes, fala que ela é orgulhosa, que ela que é problemática, e assim nem vê se realmente tá errado, se questiona por que, né, porque que 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 na ideia deles eles estão certos, que ele que a pessoa tem que resistir, que a pessoa tem que persistir, que a pessoa tem que ser humilde, que a pessoa tem que, né, mas eles mesmo não são humildes nessa hora pra poder saber o que que a pessoa tá, né, precisando, o que que foi. Então, que eu falando pra ela que a pessoa no humano, ela faz as obras e ela, né, não se retrata quando ela vê que tá errado, porque se ela se retratar, cai tudo, né, desmorona tudo, e ela morre de medo de desmoronar, né, de ser destruída aquela obra que ela começou com tanto amor, com tanta dedicação, então ela acha que por causa de, por Deus, ela tem que passar por cima, né, fingir que não viu, o pecado que cometeu, muitas vezes, né, não retratar-se, né, às vezes nem, e faz só a confissão com Deus lá, com o padre ali lá, e tal, eu tava falando pra ela que o humano é assim, que o humano sempre é assim, né, a pessoa, ela, ela deixa de dar atenção pra Deus, ela deixa de dar referência a Deus, e achando que tá fazendo tudo por Deus, né, daí ela entendeu, né, ela entendeu que o humano realmente é muito problemático, e que na Divina Vontade é diferente, porque você vai renunciar tudo que é humano, renunciar a sua vontade humana, renunciar os seus, né, qualquer intenção que você poderia ter no humano, né, isso pra compreender demora um pouco pras pessoas compreenderem no estudo, né, tem que estudar e compreender, né, aí, aí a gente conversou várias coisas, né, ela viu as debilidades dela, a dificuldade que ela tem, né, que é guardar os conhecimentos, as dúvidas de onde que ela tá tendo, que é justamente dela não reter os conhecimentos ainda, não reter o suficiente, alguma coisa assim, mas é o humano, é, Jesus fala, né, deixa eu explicar bem, deixa eu ver se eu consigo explicar, né, mais assim, sobre isso, aí que o humano, ele, quando é em si mesmo, no julgamento que ele faz, entendeu, é o julgamento dele, do ser humano, em direção das coisas, é aí que tá o problema, Jesus tava falando pra mim, que no julgamento particular, né, a obra, quando Deus vê o ser humano, ele vê a obra dele, voltando a ele, a obra que é ele mesmo, que todo o bem que um ser humano faz, foi ele que fez, e se a pessoa faz por causa dele, é dele por ele mesmo, né, que ela fez aquela obra, né, e a lei que ele deixou, se ela obedece a lei, né, mais que obrigação dela, porque foi ele que deu a lei, ou, né, ela obedecer a lei não é, né, nenhum elogio que ela deveria receber, entendeu, tipo assim, então, o ser humano, ele não deveria voltar a Deus, é, apresentando alguma coisa, ofertando alguma coisa, né, é, tudo deveria ser amor, gratuidade, doação, então, é, o divino é isso, o divino, aí que eu tava querendo explicar pra ela, o divino é isso, o divino é você doar, 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 doar pra você, doar pro seu irmão, doar pra Deus, e nunca contabilizar o que foi doado, e sempre ficar no nada, no nada, no nada, que é isso que é viver no divino, então, quem vive no divino, nunca contabiliza o que fez, nunca espera reconhecimento, nunca espera elogio, se a obra foi feita por amor a Deus, e Deus não gostou e quis desmoronar a obra, você não viu o que foi, né, que não fica triste por isso, entendeu, você não fica triste, ah, Deus desmoronou a obra, destruiu tudo, né, você entende por que, por que que desmoronou, igual, por exemplo, o grupo nosso, eu não fico triste por ter destruído o grupo, né, eu sei que é evolução, eu sei que, né, que Deus, ele, não é que ele não gostou do grupo, né, não serviu mais pra ele, ah, ele não aprovou o grupo mais, ah, eu falhei, nossa, não consegui, não, não é isso, eu entendi que na hora que ele fez as pessoas voarem, desmoronou o grupo, tem alguma coisa negativa, assim, da gente não ter mais o controle que tinha antes, né, das pessoas que estavam caminhando, mas, mas ao mesmo tempo, elas estão livres, livres pra poder dar, corresponder da forma como elas sentirem na liberdade delas, né, elas estão, e eu estou aqui, eu não fugi, na hora que elas precisarem de mim, elas podem vir até mim, pedir ajuda, que eu estou à disposição, se elas não participam da live mais, se elas desistiram, né, do grupo, de serem participantes da live, de ajudarem, de fazerem vídeo, de partilho, se algumas delas nunca mais voltaram, fazer o que, né, é uma coisa da liberdade delas, elas, né, aquilo que elas falavam, que amavam, na verdade, não amam, porque quando é só pra si, não tem amor, né, igual eu estava falando pra ela, falou assim, ó, quando a gente medita, a gente não tem coragem de ler aquele livro só pra nós, a gente acaba gravando logo de cara, e colocando no canal pra não perder aquele tempo precioso, né, e dar pras pessoas, aí eu expliquei que o nosso canal é como se fosse um carrinho de controle remoto no meio de uma avenida, de uma rodovia lotada de carro, né, que se perde ali, no YouTube, é um nada, mas só que daí, quando a pessoa pesquisa, Luísa Picarreta, procurando, ela vai acabar nos encontrando, encontrando nossos vídeos, e o YouTube vai recomendar, né, aí é por isso que a gente pode confiar que Deus, na hora que Ele achar que é aquela, né, que é a hora de uma, na hora que Ele quiser, alguém vai vir até nós e vai nos ajudar, né, nos encontrar, e assim, por isso que é importante não perder tempo, o tempo é precioso, aí você tem o tempo, grava, não perde tempo gravando aquele áudio, eu falei pra ela, fala tudo que vim no seu coração, se você quiser falar da sua tia, fala o nome da sua tia, dificilmente a sua tia vai procurar o vídeo que você gravou no YouTube, dificilmente ela vai encontrar, vai ser muito difícil, então você não precisa se preocupar, né, fala tudo que vim no coração, não tenha respeito humano, não tenha nenhuma preocupação com o que as pessoas pensam de você, eu falei pra ela, e eu vou deixar o nome da sua tia, 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 Obrigado.